E eu vim aqui na frente pra fazer o vídeo pra entender como é que aconteceu aqui. É muito show de bola! Música Tá caindo, tá muito doce a cabeça aqui. No lugar tá mal loucura aqui ó. Aqui ó. Maradonisa em suas barcas. A repora liberou, liberou. Não viu o que eu tenho que pegar. Música Todo mundo respeitando a segurança Muito bom, muito bom Ele falou bem Loucura, ta uma loucura aqui Família 3 é melhor, você não vai esquecer Loucura aqui Maratonistas em suas marcas Liberou, liberou, quem não viu perdeu Quem não viu perdeu O pai aqui na frente Onde que é? Passar o cavalo aqui Bora galera Não entra no cavalo se você cai Tamo bem Pole position Bora pai Não quero reservar nada Não quero reservar nada Eu só vim pra filmar Tetra Não quero nada galera Meu recorde Eu quero a mesa São quatro pessoas e um bebê Cinco Qual o seu nome? Ricardo Chegamos velho Toca ai Ricardo Eu quero dois cheeseburgers Os pedidos o senhor faz ali no caixa Agora pra mesa ficar reservada pra vocês Beleza Mesa número um Fechou Galera, valeu Valeu fio Cara, você ta bem? Eu sou bombeiro Parabéns Ta bem mesmo? Tô Deixa eu fazer os pedidos Meu, eu nem acredito Peguei a mesa número um Vem Tô feliz velho Morrendo Parabéns Aí galera Meu Consegui Peguei a mesa número um E a rapaziada veio aqui Esses são os atletas, parabéns Conseguimos Conseguimos, aqui mais um atleta aqui ó Mais um atleta Parabéns Conseguimos Show de bola Ganhou aí ó Família 3 é melhor Entra no Youtube lá hein Aqui a mãe Meu A primeira mulher Esse bagulho Show, show Vamos assistir todo mundo junto hein Bom passeio pra vocês aí Deixa eu procurar minha esposa com 12 crianças lá Falou Valeu galera Meu Mas aqui ó Dá tempo, dá tempo Já chegou a primeira mulher hein velho Já chegou a primeira mulher hein Uau Meu Tô quebrado Preciso tirar minha blusa Tomar água Que loucura Dá tempo, dá tempo Uau Aqui ó Entra ali lá no canto No canto esquerdo lá Top, show Apareceu esse Fica passando um filme Apareceu Apareceu Ali Fica passando um filme mostrando as coisas e os carros se preparando Tá passando, passando no fundo, ó Dá pra ver no fundo Pode, pode Pode entrar pessoal Ele tá ali na cidade de um ataque dos dinossauros Apareceu... Apareceu esse? Cara, não te vou mamobrar aqui, escravo que você fez A gente passa o que você fez A gente passa o que você fez Tchau, tchau. 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 A gente vai pegar a moto. Tipo uma historinha, o de capacete branco é o Serginho, que ele tá no carro verde. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora galera, quem correu, correu. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vamos lá. 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 Loucura total. Bora, 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 bora. Vai subir? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí